Se tem uma santa que eu sou fã, é Santa Tereza, porque ela é mulher da luta, né? Ela é uma mulher que botou a cara no mundo, ela é uma mulher do autoconhecimento, da inteligência, da escrita, da liderança. Eu acho que se eu conseguir ser uma unha pertinho, parecido com a personalidade dela, que é essa soma de tantas coisas lindas nela, eu vou ser muito feliz. Ela é meu modelo de mulher, com certeza. São tão poucos os modelos que me regem. Ela, com certeza, é uma delas. E das histórias mais lindas da minha vida e da viagem mais linda da minha vida foi quando eu estive na Espanha e entrei no Carmelo, onde morava Santa Tereza. Subi aquela escada onde teve aquele célebre encontro. Oi, eu sou Tereza de Jesus, e você? Eu sou Jesus de Tereza. Ah, meu Deus, a hora que eu subi aquela escada e pensava, meu Deus, foi aqui. Foi aqui que o menino Jesus se apresentou. E eu entrei naquele quarto e eu vi o travesseiro dela. Aí eu falei assim, não tem nada pra falar, mas pelo amor de Deus, eu preciso criar uma vergonha na cara aqui. Porque a hora que eu vi como era a vida daquela mulher, a olho nu, eu levei um espanto que eu nunca mais esqueci. E o Miguel foi que me levou lá, meu grande amigo Miguel da Espanha, e ele me deu de presente um cartaz grande, assim, com a letra de Santa Tereza, com essa oração, nada te perturbe, nada te espante. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Eu botei numa moldura e fica de frente pra minha mesa de trabalho, em casa. E eu achei que tinha que ter, nesse momento, uma canção assim, num momento em que o mundo tá com muito medo, muito medo, todo mundo com muito medo. Nunca vou esquecer a sensação quando eu fui fazer a tomografia do meu pulmão no hospital e as pessoas davam passos pra trás quando me viam. E elas tinham medo de mim porque eu tinha morte no meu corpo. Nunca vou esquecer a sensação de, assim, eu carrego aqui a dor do mundo em mim. E acho que nunca teve tanto sentido. Nada te perturbe, Jadair. Nem a morte. Nada te perturbe. Eu acho que isso me regeu durante o Covid também. No humor, na festa, no conseguir picar um tomate em uma hora, pelo menos. Não conseguir picar uma uva, né? Porque eu tinha força. Nunca teve tanto sentido nessa oração de Santa Tereza. E pra mim, ela foi a última música a entrar no repertório. Porque eu já tinha começado há bastante tempo e não conseguia terminar. Aí um dia eu sentei no piano, terminei e rezei antes de mandar pra Mário Cardoso, né? E agora, meu Deus do céu, vamos ver. Vamos ver. E me surpreendeu, porque ele me respondeu imediatamente. Oh, musicão, hein? Não é sempre assim, não. Eu acho que é a música que eu canto pra mim mesma, de todo esse repertório, de tudo isso que tá acontecendo, desse novo projeto. É a canção que eu canto pra mim, que eu cantaria pra mim todo dia. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. É tão verdade, que arruma todas as outras réguas, né? Arruma todas as querelas, todas as nimesizes, todas as frescuras. As frescuras caem por terra. Quando você olha pra direção certa, assim, então essa canção ousaria dizer que eu cantei muito pra mim mesma. Mas acho que tava na hora de honrar a minha querida Santa Tereza. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Amém. Amém. Amém.